Meu nome é Daniela, eu sou mãe do Guilherme, de quase nove meses. A Lúdia foi minha doula, a gente conheceu, eu tava já quase no final da gestação e ela acompanhou essa revolução que aconteceu com o nascimento do Gui, com esse tornar-se mãe, todas as coisas boas que o nascimento dele me trouxe e que o parto, o momento do parto, a evolução do parto, trouxeram também pra minha vida. Quantos anos você tem? 23. Tão novinha, tão madura essa menina. Hoje eu olho pra você e eu te vejo assim, tão menina, mas você tava uma gestante tão forte, tão empoderada, né, pra parir o Gui, que assim, não tem idade, né, eu acho que quando chega a maternidade, ela vem e nos toma completamente. Sim, vem junto com essa força, né. Com essa força. As pessoas sempre questionam isso também, principalmente quando eu conto do parto natural, do parto domiciliar, as pessoas falam, nossa, mas você é tão nova. E hoje eu acho que não tem muito a ver com isso, tem a ver com toda a informação que a gente foi, eu e o Bruno fomos tendo ao longo da gestação, então cada vez mais a gente se informava e conhecia, isso só dava mais força e determinação. Sempre informação. O Bruno chegou. Dani, a gente tava falando, a gente parou um pouquinho pra Dani poder fazer o Gui do Mi. Quero falar já sobre ele ser grande, né, porque existe um mito do bebê grande que não vai ter passagem, que não vai nascer. Vamos falar um pouquinho sobre o tamanho do Gui do parto. Eu escutava muito isso, que eu tava grávida e me perguntavam, né, se ia ser normal ou se já era. Mas a escuta é muito grande, ia ser muito pequena, ia ser estreita, ia ter passagem. Se ele puxasse pra mim, eu tava puxando. Ai, que legal. Ai, não, fala daquela hora do parto, vai. Eu olhava o Bruno e pensava, olhava a cabeça do Bruno e pensava. E ai, na hora do parto, no expulsivo já, né, eu falava que eu passava. Passava, parecia. Eu lembro direitinho. Mas passou de tranquilo, é de primeiro. É verdade. Mas passou de primeiro. Foi um expulsivo muito tranquilo, né? O expulsivo é o momento em que o bebê realmente tá passando pelo canal e ele veio. E assim, não teve aquela coisa de ficar vai e volta, né? Eu tive. É. Estevam fez esse movimento quatro vezes de vai e volta. Não é regra, né? Então a gente não pode colocar a nossa experiência como uma regra. E quando a gente vai e mostra um parto domiciliar, a gente tá querendo incentivar aquelas que querem fazer essa opção. Não é que é pra todo mundo, né? Mas se você quer ter essa experiência, o que dá pra fazer? Fala um pouquinho do dia, assim, como foi. Bom, eu tava muito ansiosa. Porque eu já fazia um mês, né? Eu lembro que toda vez que tinha uma virada de lua, eu tinha pródromos. São ensaios de trabalho de pára. Então a barriga ficava dura, eu não tinha dor. Às vezes uma coliquimia. E a cada semana no final da minha situação a gente já acompanha semana a semana. Eu já tinha dilatação. Meu tampão do povo já tinha saído há uns 20 dias. E ele não vinha. Então eu tava extremamente ansiosa. Minha luta me falava, calma, aproveita, porque você vai ter muito trabalho. E aí a gente já tava numa rotina de namorar muito. Porque isso ajuda a irmos a trabalhar de parto. Caminhar muito. Tomar óleo de prímula. Várias receitinhas mágicas de doula. Que fazem o trabalho de parto se iniciar mais rápido. E aí nesse dia a gente tinha ido tomar café a pé numa padaria que ficou longe. Mas é uma subida... É, uma subida intensa. Então hoje eu acho que isso ajudou a encaixar ainda mais, né? E pressionar. Que a gente voltou no café da manhã entre 10 e 11 horas. E por volta de duas da tarde. Quando eu fui abaixar pra tirar a roupa da máquina de lavar, a bolsa rompeu. E aí é tipo uma bexiga mesmo. Não sei se é escrita, é plot. E a bolsa rompeu, mas eu não tinha dor nenhuma. E aí o trabalho de parto ativo realmente começou mais de duas horas depois. Você considera que o seu parto foi fácil? Foi tranquilo? Muito. Eu não considero. Mas isso se deve muito à informação que a gente tinha tido durante toda a gestação. Porque isso mesmo da bolsa... Qual a informação óbvia que a gente tem? É que a gente vê na novela. Isso. Tá, a editora alguma. A editora alguma. É. Eu já nasci. Tanto que depois de estourando eu fui no super educado. Comprei um monte de fruta, ninguém comeu nada. Foi verdade. E todas as frutas. É, porque a gente achou justamente que ia demorar. Vai no mercado. Ele trouxe coisas pra gente, né? Pensando no trabalho de parto longo. Fruta, comidinhas leves, tudo. E quem tá se preparando pra um parto vai chegar nessa fase também, né? De planejar o momento do parque em si. E nós dois estávamos muito tranquilas e muito focados em tudo que ia acontecer, né? A gente não ficou, a partir do momento que a gente decidiu, a gente não ficou se perguntando como seria se fosse pro hospital, ou se deveria ir pro hospital. Nenhum momento vocês duvidaram? Não. Não. E a gente tinha muita confiança na equipe. Tava contando eles pra gente. O meu único momento de preocupação durante o trabalho de parto foi quando eu vi sangue. Porque aquilo eu não tinha me informado se era normal ou não. E aí eu perguntei pra Evanilde, nossa carteira. É normal? O bebê tá bem? Tá bem. Então pronto. Bom, é o que ela falou, né? Tinha muita confiança na Evanilde, em todos os profissionais que estavam aqui. E ela já tinha tranquilizado. Enquanto tava acontecendo, ia perguntando se tava ok. Ela tava super tranquila. Ela tava mais tranquila de todas, né? Então, isso deixava todo mundo tranquilo. Daí, além de ler e tudo, você acha que ter uma doula ajudou? Nossa. Eu não sei como teria sido sem você. E é muito legal falar disso hoje, porque eu lembro que no dia eu ficava... Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? E quando a doula chega, é tudo. E semana passada eu acompanhei uma parte do trabalho de parto de uma amiga. Que não era domiciliar, mas ela quis passar boa parte do trabalho de parto ativo em casa. E quando a doula dela chegou, eu vi esse mesmo olhar que eu senti quando você chegou. Então, quando a doula chega, é como se fosse aquela amiga querida que você não vê a não sei quantos anos. E você sabe, não, agora tem alguém que vai cuidar de mim, cuidar da gente. Claro, ele não estava comigo o tempo inteiro, mas ele estava tão envolto no processo quanto eu. E ter a luz fazia a gente não se preocupar com coisas pequenas, mas muito importantes. Tipo a luz, os aromas, faz total diferença. Como eu é o primeiro filho também, não tem como eu saber como me importar. Então, ter alguém que já está acostumado com o processo e sabe como acalmar, para mim é uma coisa nova. Então, eu acho que sim, foi muito importante ter... Em que momento vocês decidiram como ia ser o parto e como foi essa decisão? Quem tinha muito mais informação, quem já pesquisava muito mais, assistia muito mais coisas, visto muito mais coisas e sabia de todos os benefícios, eu fui mais levado no processo. Depois que ela me explicou o que era, eu comprei a ideia. Todo mundo pergunta aí, sabe? Em que momento? Ou como você convenceu? E é difícil de responder, porque a decisão também foi muito natural. Então, eu ia lendo, ia me informando. Quando eu achava alguma coisa muito... Alguma informação muito decisiva, ou que eu achava importante, eu compartilhava com ele. Então, por exemplo, o filme O Renascimento do Pardo, nós vimos juntos. Acho que isso fez muita diferença para o Bruno. E aí eu pensava que o estar em casa, a parte do trabalho de parque em si, estar em casa à vontade, ia fazer os hormônios e tudo, trabalhar da melhor maneira. E houve um momento muito especial no nascimento do Gui, que para mim é memorável, que ela começou a cantar mais possível. Um dos momentos mais difíceis, assim, que as contrações já não estão tão próximas, elas dão um intervalo. Eu tirei e falei, dói muito. Dói muito. Eu falo, dói. Mas vai passar. A gente falou assim, vai passar. Mas eles se beijavam muito, né, Dani? Estava num momento, assim, único, assim, fica mágico, aquele momento dominado, e vocês estavam se beijando bastante. E aí a Dani começou a cantar. As ordens de paz, você encontra prima, você me planejou. Aí nós começamos a cantar de novo. É. Com suas próprias mãos flintam, acorda sentando, os seus cabelos desceram. cada detalhe um toque de amor. Aí vinha a contração. Aí vinha a contração. Mas logo depois a gente cantou. A gente cantou tudo. Você é lindo de paz, perfeito aos olhos do pão. A violência, a beijão. Música. Música. E uma graça. E a irmã, porque eu tinha cantado muito pra ele, na barriga, escolha bem o seu dono. E você não precisa se encontrar com ela pra isso, porque da primeira vez que nós conversamos, né, Ludi, já teve uma conexão. Tem que haver essa conexão. Tudo isso que a gente está falando. É o momento mais importante da sua vida, seja o parto é muito íntimo, é como uma relação sexual. Você não vai querer alguém com quem você não se sinta plenamente à vontade participando. Então, não tenha medo de escolher, de trocar, de fazer todas as perguntas do mundo. A gente fazia muitas perguntas, né, pra parteia, pra... Eu gosto de dizer que não existe doa ruim. Existe a doa que não é certa pra você. Então... É... A Ludi foi perfeita pra mim. Ela não significa que ela seja perfeita pra todas as... gestantes do mundo. Até porque eu não ia dar conta de eu teria todas as gestantes do mundo. Que bom, né? Eu acho que ela é perfeita pra maioria. Decida, junto com seu parceiro, que isso é muito importante. Se o Bruno não tivesse a mesma confiança que eu tinha no parto do auxiliar, eu não teria insistido, obrigado por isso.